Quando foi que você descobriu aí da importância de se organizar para a produção, para iniciar o plantio comercial? Então, no início, quando eu comecei, a gente fica deslumbrado com a abundância que é o sistema, como a gente pode produzir diversas culturas, diversos consórcios, e aí a gente quer fazer de tudo, quer plantar de tudo, quer ter a maior rentabilidade possível, quer que todas as plantas sejam ali o fogo comercial, então não é bem assim. A partir do momento que a gente bateu muito a testa aí na parede, perdeu muita coisa de produção, a gente aprendeu a lidar com a parte comercial, como a gente pode estar organizando, e aí é um grande gargalo em diversas produções. E aí foi em meados de 2017, por aí, mais ou menos, que a gente começou a organizar melhor a produção, começou a organizar melhor a produção e com esse foco mais organizado a produção comercial. Então, foi realmente aí na vivência, na experiência, tendo prejuízo, para depois a gente ver qual o caminho certo a ser trilhado. E aí E aí Obrigado.